Olha, eu tenho 68 anos de idade, tenho uma aposentadoria do Exército de 15 anos de serviço e temos de 30 anos da Câmara. Eu posso ir para a cidade pequena do interior e cuidar da minha vida. Tenho uma filha de 12 anos de idade. Agora, a minha filha tem uma atividade em Brasília, a minha enteada também. A minha esposa é aqui de Brasília e eu não quero ficar dentro de casa em Brasília. A gente quer continuar trabalhando, sendo ativo e colaborando com o futuro do seu país. Hoje recebi aqui uns 20 parlamentares. Quase que diariamente isso acontece aqui na sede do PL. Eu quero continuar contribuindo. Temos muito a contribuir, temos muito a passar para o povo brasileiro.